O seu canal de informação na web, na final do Campeonato Intermunicipal de São Terezinha 2013. Ao meu lado o prefeito Ailton, secretário de Cultura e Esporte da Azeite do Rio Branco e o presidente da Câmara, Nego Dossi. Prefeito, a prefeitura está incentivando o esporte no nosso município. Isso, a prefeitura está incentivando o esporte. Esse campeonato, graças a Deus, foi muito bom. Então, teve uma participação muito boa, tanto da comunidade como dos jogadores, a participação das outras equipes. Equipes de Tatinho, Elis Pedrado, Castro Alves e também de São Terezinha. Tiveram também equipes de Arruim e de Paraguaçu. Então, foi um campeonato muito disputado, muito participativo e, graças a Deus, é tudo certo. A equipe de São Terezinha foi campeã. A gente quer agradecer ao secretário de Cultura, agradecer a César que está envolvido aí. E, agora mesmo, ele nem pode estar aqui porque está tão envolvido, mas ele foi o braço forte desse campeonato. Ajudou muito para que o campeonato acontecesse da melhor forma possível. E a gente só agradece a toda a população. E estamos aí para incentivar o esporte cada vez mais. É isso aí. O São João, graças a Deus, está aí. Para que nós possamos fazer uma festa maravilhosa, convidamos a todas as pessoas, os ouvintes aí da Tapera TV e da UF. Então, quero agradecer a Deus, primeiramente, e a todos que participaram deste campeonato, de forma direta e indiretamente, para que acontecesse o melhor possível. Então, estamos aí na luta para fazer do esporte o melhor em São Terezinha. Secretário Alivaldo, mais uma ação da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turística. Realmente, a Secretaria de Cultura suscente o dever com ele. Nossa, que está aí no desligado, tem essa visão de fazer as pessoas se divertirem. E fazer com quem? Olha os do Miapos. Nós tenhamos o campo, a quadra, o esporte, fazer com quem? Não apenas o esporte, o futebol, seja valorizado. Nós temos uma missão também importante, que é diversificar. Trabalhar com o vôleibol, trabalhar com o handebol, trabalhar até mesmo com o baleado. A nossa secretaria está começando, a administração está começando, com muita dificuldade devido ao prefeito anterior não ter feito bem o seu papel. Mas nós estamos aqui realmente felizes, potentes, com a vitória de Santa Terezinha. Agradecemos a todos os times envolvidos, agradecemos a todos os técnicos, a todas as pessoas que se empenharam, direta e indiretamente. Agradeço a nossa secretaria, especialmente ao coordenador de esporte, César, com a ajuda do grande amigo Berg e toda a sua equipe. Realmente as pessoas entenderam que o esporte vale a pena, é sinônimo de saúde, é sinônimo de lazer. A Secretaria de Cultura vai estar sempre à disposição quando se referir ao esporte, à cultura, ao lazer e ao turismo. Muito obrigado a todos, da Pela TV, que tem feito um excelente trabalho aqui em Santa Terezinha. O exigiano intermunicipal, nego dono presidente da Câmara, negou a análise desse evento em 2003 do futebol para a Terezinha. É muito bom, né? Gostei. Deu um exigiano nesse evento. Em primeiro lugar a vocês, com a cobertura de vocês, com a cobertura de diante. O trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito bom. Agradecer também ao prefeito aí, que está empenhado pelo esporte. Ele também joga bola, gosta de esporte, eu, os meninos aí também, o vice-prefeito. Então hoje tem tudo para melhorar. Não quero dizer que está ruim, muito bom, mas eu quero melhoras com o nosso município. Mais e mais. E eu creio que o campeonato do ano que vem vai ser melhor do que isso. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos. Obrigado.